O Diego Avlis está perguntando, correu aqui, por que as editoras do Brasil não são tão resistentes a novos autores? Mandei o original e fui rejeitado. Então, mandei o mesmo original para uma editora em Portugal e já estou em negociação. Diego, duas observações, tá? Primeira observação. As editoras são resistentes a novos autores porque eles são mais risco. É muito mais difícil um editor conseguir prever se um autor que não tem ainda um histórico fará sucesso. Como a editora precisa investir, investir trabalho, investir dinheiro, investir espaço no seu depósito, precisa investir um monte de coisa. Num novo livro, ela quer o máximo de segurança possível. É por isso que eu sempre digo, os autores podem ser publicados? Podem. Eu mesma já publiquei montes de autores que nunca tinham sido publicados antes. É possível? É possível. Porém, ele tem que ter um apelo forte, mas muito forte, senão não rola. Então, assim, não é as editoras são malvadas, elas consideram você um risco muito grande. O que você pode fazer? Provar que você não é um risco muito grande. Ou seja, publicar por conta própria e vender um monte. Pronto. Aí você mostra para a editora. Ó, não sou tão arriscado assim. Olha só quanto eu vendi. Agora, você está dizendo que uma editora em Portugal está em negociação? Cuidado, tá? Negociação é uma palavra que indica que isso não é uma editora, porém uma prestadora de serviços. Se é de Portugal, até já sei qual é. Pois é. Então, querido, assista aqui no nosso canal a diferença entre prestadores de serviço e editoras. Editoras consideram muito risco e podem perfeitamente rejeitar seu original. prestadores de serviço, todos eles. Aí você pode mandar para os prestadores de serviço brasileiros. Eles aceitam, claro. Dizam, vamos fazer já. Só que você paga. Esse é o problema. Então, cuidado aí, tá? E as editoras portuguesas, editoras, editoras mesmo, são tão na retranca quanto as brasileiras. Aliás, as portuguesas, as alemãs, as italianas, as japonesas, as editoras como um todo, são na retranca para com autores novos. Por quê? Porque são mais risco. E eu diria até que um autor que está no Brasil também seria um adicional de dificuldade para uma editora portuguesa tradicional aceitar, né? A não ser que ele já esteja... É, precisaria ter um apelo fortíssimo. Já esteja vendendo muito aqui. E aí os caras falam, opa, esse é forte. Ou que o editor considere. Nossa, que obra espetacular, que coisa. Preciso pôr óculos escuros para ler essa obra. Então, tá. Tão faiscante assim. Agora você é um desconhecido e manda para uma editora de Portugal e ela fala que começa a negociar, então você já sabe que é prestador de serviço. Então, se você escrever um monte de groséria e mandar para eles, eles vão falar que é uma obra maravilhosa do mesmo jeito. E publicar. Os nossos prestadores também. Eles são super simpáticos. Capaz de valer mais a pena aqui, hein? Que vai ser em reais e não em euros. E o Marcos Petrakin, gostaria que vocês me ajudassem em um dilema. Tenho quatro livros prontos e se eu publicá-los independente, eu posso ser publicado depois por uma editora? Na verdade, se você conseguir vender bastante como independente, a sua chance de publicar por uma editora aumenta exponencialmente. Então, eu acho válido, acho que você deve publicar independente e daqui a um tempo, passa a roda a girar, faça vendas, faça divulgação, crie público, crie audiência. Aí depois, naturalmente, se você começar a fazer bastante barulho, uma própria editora pode vir atrás de você. Sim, mas isso vai acontecer. Primeiro acontece, exatamente. E é um ponto assim, se você estiver fazendo um bom barulho e você estiver com um bom resultado de vendas, possivelmente vai estar num ponto que você até vai se perguntar se vale a pena ser publicado por aquela editora ou não, se é melhor continuar como independente. Isso pode acontecer. Pode. Então, é fato, faça independente, normal, tranquilo e sem se preocupar com isso.